Meu Deus do Céu! Ah, valeu! Obrigado! Não, não! Valeu, valeu! Eu não uso! Não, mas eu prefiro ficar segurando! Mas preço bacana pra você! Não, mas eu não vou usar! Eu não tenho nem dinheiro, velho! Não tenho nem dinheiro! Só tem cartão, velho! Ah, mas se eu tivesse precisando... Ah, mas se eu tivesse precisando, eu compraria mesmo! Deve abrir o carregador então, carregador novo? Não, meu é o original! Ô, valeu! Obrigado mesmo! Se fosse uma Coca-Cola aí, eu queria! Pagarizada! Deu aí, ó! Pegada marginal, carro vazio! Bora ver se consigo carregar! Lá em Guarulhos, carregar um... Dois paletinhos lá! E... E aqui atrás de compramento! Meu Deus, meu Deus! Libera a bolsa! Que eu quero carregar! Um milhão! Um milhão pra mim já... Já era feliz com um milhão de reais! Eu vou comprar um R$16.20 só pra me engordar! E o resto eu ia gastar um R$16.20, né? Porque... Olha! Ai, olha! Sai, sai, sai! Ai, meu Deus! Vamos, vamos! Olha o Dario lá, ó! O Dario nessa viagem viu na carreta breta, tá louco? Saiu tarde de Curitiba! Ai! Vamos ver se consigo chegar do lado dele! Acho difícil, porque esse palho aqui tá me atrapalhando! Tá deixando um espação lá na frente, ó! Bora, moço! Que eu falo lá atrás de você! E... É, não vai ser agora que eu vou conseguir ver o Dario, ó! É, tá lá! Tá lá o Pris! Barbonizada! Temos o carro carregado, jovem! Meu Deus! Quero viajar! Deu bom demais, moço! Que eu ia fazer a... Eu coletei aqui em Guarulhos, onde eu coletei isso aqui... Era pra ser... Ai, meu Deus! Era pra ser dois palates! Mas daí... Aumentou... Aumentou e... Deu sete palates! Só que não era pra apontar sete palates, era só dois! Ah, você deu uma brigaçada pro caralho! Daí ele brigou com todo mundo lá, porque... Tirar só dois, o combinado! Aí... Ela mandou eu embora agora! Eu amarrei e entrei pra casa! Agora dá! Vamos ver se descarregou hoje lá! Se tudo der certo! Se não, descarrega amanhã também! Tchau! Aí deu só o pilé levezinho! Só tem que me cuidar, né? Porque, talvez, quando eu bati com o porco, não foi assim também! Foi na loturagem... Oi! Tem que descarregar hoje! Levezinho! Chovendo, igual tá agora! Não, não tá mesmo! O tempo tá feio com a chuva! Daí aconteceu o que aconteceu com o fardinho! Agora vamos bem de boa! Agora é uma... uma e meia? Não, duas horas agora! Só outra! Nove horas da noite, você tá em casa de boa antes até! De boa bem de boa, né? Descarrega só amanhã aí, tudo de boa! Pelo desculpa! Tá vendo véi safety! Um trocadinho do 168... O cachopa... Nóia, tá indo embora de guicho hoje. Vamos, Nóia, né, cara? Meu Deus do céu, ele tá lá dentro do caminhão. Tu é doido, ó. Esse cachorro foi lá com ele. Ele tá doido, ai, ai, ai. Eu vou ganhando o motor do caminhão dele. Ele vai embora de guicho. Embora de guichinho, o motorista é show, pai. O motorista é macio. Que bom que ele tá indo de guicho, tá limpo mesmo. Não vai nem sujar o caminhão. A vantagem é essa. E o bom que eles vão na frente e me reportam os guardas. Guarda de registro. Eu tenho medo de passar as guardas de guia aqui, ó. O único guarda que eu tenho medo de passar é esse guarda de registro. Porque sempre passa uma pista só e a guarida deles é partindo da pista, né? A guarida deles é meio latinha da pista. E aí os pedibregos passam parando, passa dez por hora, né? Dá tempo deles ir lá, aí o cara tirar a chave do caminhão e mandar o cara em baixo pra ele. Muito verdade. Já tá pressando, né? Ele subiu na frente, ó. Tá doido. Tem que fazer média, moço. Média, tem que se concentrar na média. Ah, graças a Deus, deu boa. Chegando aqui no Curitiba, são os Zé dos Pinhais. Agora são exatamente nove, dez da noite. Cheguei mais cedo que eu imaginei. Já achei que ia chegar umas dez horas da noite, por aí. Eu peguei uma fila de um acidente na seta noventa, hein? Tudo parado e chovendo, movimento, daí vem de boa. Também parei no meia-oito. Dei tomei um cafezão. E sei lá, não parei pra mais nada. O pau-torô. Tô, é doido. Olha o galo. Galo, pressão. Descarregou o batata hoje, já tá subindo de morta. Descarregar aqui agora também. Partiu o carro. Nossa, mãe, eu quero dormir até mais tarde. Tem umas dez horas pra ir. Tem que ir a boca. Descarregar de pertinho de casa aqui. Na Vibra e Bossa. O cara vai tá lá esperando. Já é só chegar e botar pro chão as palateszinhas. E tchau. Já era. Só ir pra casa, tomar um banho, comer e botar pra dormir. E aí, ó. Tendo descarregando o carro já. Deu boa demais, moço. Sei lá o que eu disse aqui, né. Manta asfáltica. Botar em pilha. Furada, essas coisas. Tô aí com fome. Tem que dar uma ré pra pegar. A gente tem que pegar aqueles dois lá. Beleza. não sei como é que não virou tudo isso aqui também eu vim de boa não vim muito rápido vim só no sapatinho tava chovendo evitar transtorno vim bem de boa bora carregar o carro vou na belarina pegar uma farinha você tá doido moço dormi achei que eu ia conseguir dormir até meio dia mas era oito horas da manhã e me acordei me acordei fiz café fiquei pronto também café era umas nove e meia não tinha nada pra fazer ia carregar só depois do almoço agora voltei e dormi dormi até 11 mil carreguei uma devolução da belarina pra levar pra lá ajudei o gabriel a carregar uns pallets que ele vai carregar lá também e aí estamos indo agora o vitinho tá lá carregou já todo mundo subiu com farinha hoje bom o bom da farinha é que é levezinho eu já falei pra vocês farinha não tem pra bater a viajada é totalmente diferente não é levezinho é outra coisa não precisa se preocupar muito com entrar numa curva errada alguma coisa assim porque não puxa carga baixinha coisa nada só o ouro olha presídio aqui é bom os caras empensam perto de casa a casa lá a casa lá é presídio aqui ela pode ir preso e vai ficar no lado de casa você tá doido aqui é o dia de menores acho se não me engano é o dia de menores infratores e aqui é o dos mandraques que fala meu Deus tu é doido né cara ai temos o carro carregado já fazendo um arzinho pra tirar da dobra ali pra fora pra amarrar o Gabriel tá aí carregando o Daniel também o Vitinho já carregou vai lá o que é que tem agora o que é que tem agora o que é meu Deus meu Deus como é que foi cair essa lona desgraça ficou bem esticada o vento foi o vento que bosta conseguiu se nem puxar de novo ô desgraça tomando zóia a lona caiu cara tem que abrir tudo de novo eu abri um fiozinho lá em cima um desgraça ai vidrinho eu ia fazer só um botar só por cima né a lateral que tá o encerado mas o encerado é claro lá tá com raso aí não dá deixar só doada pode ganhar meter tão cantante coisar 20 gramas tá doido que abrir tudo de novo agora né essa lona é muito ruim de lidar com ela muito ruim mesmo a hora que esse bicão ficar de ponta moça vai ficar tão top o marçã não ergueu ele ainda porque tá na garantia a hora que sair na garantia vai ser uma pena agora erguei muito igual esses aqui porque a mãe Renata não deixou agora erguei um pouquinho ficar padrãozinho padrão FIFA não é é é é é é Obrigado.